Não, o peixinho veio aqui em casa ver nós O peixinho veio ver nós aqui É Minha mãe levou Meu peixinho aqui É Minha mãe levou É, tua mãe levou o peixinho Levou No primeiro lugar É o óculos da tia Não tem aqui Tá ali dentro Viu? Vi Tem que pôr aqui dentro Tem que pôr aí dentro? Eu poderia Eu poderia ver Seu óculos Eu pode ver? Pode, fala pra vó pegar o óculos Pega o óculos Olha lá o óculos da tia Uau Listo Os óculos Nossa Olha aqui Olha aqui Coloque o óculos aqui Mentira Mentira Eu não vou ter lá Só Fui muito pra praia